Fala JB, beleza? Bom, vamos para mais conteúdo sobre saúde, exercício físico e bem-estar? Hoje a gente vai falar sobre progressão de treino. Se liga! Bom, a gente já falou aqui no programa sobre quantas vezes na semana seria interessante treinar para ter algum tipo de resultado. A gente já não falou? Então, como é que a gente vai agora progredir nos treinos? Para quem já está treinando há algum tempo, como é que vai conseguir progredir? Bom, eu peguei aqui alguns itens básicos que eu considero na questão de progressão de treino e eu vou comentar sobre alguns aqui. O primeiro deles é a questão da intensidade do treino. Quando a gente fala de intensidade do treino, por exemplo, na musculação, a gente fala sobre carga. Ou seja, para você ir aumentando as suas cargas aos poucos, para realmente você conseguir gerar mais força, para você conseguir ganhar mais força e, consequentemente, também ganhar mais músculo. O segundo deles é você trabalhar o volume. Para você progredir nos treinos, você precisa aumentar o seu volume. O que seria o volume? O volume seria o número de séries e o número de repetições. Então, por exemplo, se eu já estou treinando, sei lá, fazendo séries de 10 repetições, eu preciso começar, talvez, a aumentar a minha carga, aumentar a minha intensidade e diminuir o meu número de repetições. Então, eu vou começar a aumentar a minha carga e vou começar a fazer 6, 8 repetições. Então, começo a alterar o volume do treinamento. Outro item bastante importante que eu acho que é legal é a variação dos exercícios. Eu considero que para você começar a ter algum tipo de resultado, você primeiro precisa ter uma programação no mínimo de 3, 4 meses e depois você vai alterando alguns exercícios, vai alterando alguns estímulos, que é importante também você alternar estímulos para você sair da zona de conforto e você conseguir realmente ter algum tipo de resultado. Para mim, outro item importante que é legal é a gente pensar na questão dos intervalos de descanso. Quando você começa a alterar volume, quando você começa a alterar a intensidade, é importante também você alterar o tempo de descanso entre as séries. Ou seja, se você descansava 1 minuto, 1 minuto e meio, começa a descansar um pouquinho mais, 2 minutos, 2 minutos e meio, para realmente você conseguir ter algum tipo de resultado. Acompanhamento de um profissional é primordial, a gente sabe quanto isso é importante para você mudar essa planilha, para ele te explicar como é que funcionam essas variações, de intensidade, de volume, de tempo de descanso, de variabilidade de exercícios, também é muito importante. E por fim, é você acompanhar os seus resultados. É muito importante que você consiga ter direitinho, prescrito a sua planilha de treinamento, acompanhando os resultados junto desse profissional, para ver se o seu objetivo está sendo alcançado ao longo do tempo. Beleza? Então, trabalha dentro dessa progressão, que eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados dentro do treinamento. Valeu! Programa JB Oferecimento Alhambra Móveis Modernidade e Bom Gosto Liceu São Paulo Formando o futuro todo dia Hospital Visão Laser Sua visão é o nosso sentido E Invista Inteligência Imobiliária A número 1 em compra e venda de imóveis usados em Santos Música Alhambra Móveis